Fala com a gente, que é só a Nath. E a Suaísa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre todos esses rumores que estão circundando aí o Jimin, do novo grupo da SM. Sim, todo mundo tá sabendo aí. A gente fez não muito tempo atrás um vídeo sobre o novo Go Group, que a SM tava planejando debutar no futuro próximo. A gente não sabia se viria de fato esse ano ou no ano que vem, mas a gente viu agora nas redes sociais, né, que realmente o grupo se formou, vai se chamar ESPA. E a gente viu pela primeira vez a alusão alguma coisa que talvez a SM estivesse trazendo no último comeback do Super M, né, o Monster Plus Infinity ali, o ano. E a gente viu o final, aquela logo, que hoje a gente sabe ser a logo desse novo Go Group. E a gente até fez um trabalho investigativo bem legal nesse último vídeo sobre o Go Group da SM, quando foi revelado que talvez eles estariam produzindo um grupo por agora. E a gente já sabe a line-up e tal. Se você quiser dar uma olhada nas possíveis trainees que a gente comentou na época, que nem era confirmado, muitas delas realmente, de fato, estão nesse novo grupo. Só que hoje, no centro dessa confusão toda, tá a de mim, que agora o nome dela, na verdade, vai ser Karina, né, o stage name, que a SM escolheu pra ela no novo grupo que vai debutar. E a gente vai falar o que que tá acontecendo com ela. E é uma situação muito chata e, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece no K-pop com uma trainee que vai debutar. A Yidmin nasceu em 2000 e ela treina na SM há mais de seis anos. Ela praticamente cresceu dentro da empresa. E ela, das meninas cotadas pra debutar, ela era a trainee mais conhecida e mais famosa. Até porque ela fez o par romântico do trainee em move. Ou seja, todo mundo já conseguia olhar pra ela e ver que ela é extremamente talentosa. Eles fizeram apresentações juntos, então todo mundo já tava, tipo, de olho nela. E ela já tava contada pra ser a It Girl da quarta geração. Top visual, talentosíssima e uma das pessoas mais esperadas pra debutar. E o hype em cima dela era extremamente grande, né? Mas é aquela coisa, quando tem um hype muito grande, a gente sabe que também tem sempre aquela pessoa pra querer puxar a pessoa pra baixo. O que aconteceu foi que, infelizmente, pouquíssimo tempo depois dela, tipo, tá ali naquele rebulice que realmente, de fato, o grupo tá chegando e ela vai debutar. Começaram a surgir certos comentários e certos rumores maliciosos na internet de que, supostamente, teria vazado na conversa dela com uma pessoa. E tinha supostos prints e tudo mais. Onde ela falava certas coisas que, tipo assim, eram muito problemáticas pra certos fênons. A primeira coisa que, tipo, foi citada ali é que ela falava que, tipo, ela tava conversando com esse suposto amigo ou amiga e falava Ai, cara, você vai debutar duas pessoas novas agora no NCT nesse ano. Os meninos nem bonitos são e eu tô aqui nessa empresa mofando há tanto tempo. Ela chega a falar, é um dos comentários maliciosos que eles falam que ela diz. Depois ela fala, ai, cara, eu não queria tá aqui dentro da SM porque a SM agora, os grupos nem tão tão irritados assim. Eles tinham que acontecer? Eles tinham que acontecer como eles queriam que acontecesse. Tipo assim... Eu deveria ter ido pra YG ou pra Big Hit, porque agora o BTS tá fazendo muito sucesso e eles nem esperavam que isso tinha acontecido, porque antes eles eram feios. Tipo assim, esse era o nível das coisas que... Ah, eu já trabalhei com o Kai Sandenim, ele nem tomou. É tão bonita assim, o exoflopou. Umas coisas assim, tipo, pesadas e tudo mais. Tá, esses são os rumores. Prontamente, assim que tudo foi à tona, a SM, no ato, já se pronunciou e já se posicionou a respeito com a carta aberta que dizia o seguinte... Olá, nós somos a SM Entertainment. Recentemente, rumores maliciosos sobre Yudmi, nosso trainee, foram espalhados online indiscriminadamente. Apesar do conteúdo ser falso e fabricado, a tentativa constante de expandir e reproduzir boatos maliciosos ou fazer acusações infundadas contra o trainee continua sendo um ato grave que não só prejudica a reputação da artista que está prestes a fazer sua estreia, mas também envolve a difamação do seu caráter. A fim de proteger o caráter e a honra de nossos artistas e trainees, tomaremos medidas cíveis e criminais contra atividades ilegais, como a difamação online de seu caráter e a divulgação de boatos maliciosos com tolerância. Em resposta, ordenamos a quinta-ângula office como nosso agente e registramos uma reclamação da delegacia de polícia de Gangnam em 14 de outubro de 2020 contra aqueles que estavam envolvidos em atos maliciosos envolvendo Yudmi sob acusação de difamação, insulto e etc. Depois de tomar essa ação legal, tomaremos medidas mais severas contra aqueles que iniciam e criam, manipulam boatos ou postagens e espalham rumores maliciosos em várias comunidades online e plataformas de redes sociais. Continuamos a monitorar e tomar medidas legais para proteger nossos artistas e continuaremos a tomar medidas legais severas contra nossos artistas e trainees. Uma das coisas que a gente tem que ressaltar aqui depois de ler essa carta aberta do SM é o seguinte, se você é um pouco a SMC e não conhece um pouco do histórico da empresa, a SMC não se pronuncia por nada, a não ser que literalmente seja aquele idol, matou alguém. Vamos falar da respeito. Eles não falam. Se não é uma coisa realmente que vem a público e realmente causa um rebuliço, um crime no public geral, geralmente a empresa que menos adereça coisas ao público, eles realmente tentam ignorar aquilo. Fingir que não aconteceu. Eles acabaram, a gente acabou de falar aqui no canal há muito tempo sobre a polêmica da Irene, da Irene, da Red Velvet e cara, ela é a maior face da terceira geração, ela é a maior visual que a SMC tem trabalhando atualmente na line up de todo mundo, homem e mulher. Se eles tivessem alguma coisa para esconder sobre a reputação da Irene, eles provavelmente não falariam nada. Eles deixariam a estilista falar e pronto, ninguém ia saber de fato o que aconteceu e tudo mais. Você acha que é a Yudmin, falando mal, do NCT, do EXO, de várias empresas, da própria SMC, mexendo com vários fandoms gigantescos. Se fosse uma coisa realmente verdade, eles não pouparam a Irene, eles iam poupar uma menina que nem debutou? Tipo assim, ela não é uma cara conhecida, tipo assim, a cara da SM. Não, ela não traz ainda nada para a empresa. Não traz nada para a empresa. Então, tipo assim, se eles não ligaram para a Irene, vão ligar para a Yudmin? Eles desligariam ela, no ato, como a gente já viu acontecer várias vezes no K-Pop, de grupos, às vezes, que já estavam em atividade, entendeu? Então assim, a gente já vê por aí. E outra coisa, se fosse um evento isolado, uma coisa, poxa, não é meio estranho, né? Essa menina, será que não foi? Mas cara, a gente veio há não muito tempo atrás, só aconteceu com a Jane. A Jane, logo quando ela entrou no Blackpink, para debutar, ela, se você for comparar ela com a Yudmin, é uma coisa muito parecida. É uma menina que dentro da lineup, ela já era a trainee mais famosa, porque ela estava há muitos anos dentro da casa, dentro das empresas. Ela já tinha feito muito trabalho, muita coisa ali, promovido aqui. Então já era um rostinho semi-conhecido para as pessoas que são stand daquela empresa. Sim, todo mundo já esperava que ia debutar. E na época, perto do debut dela, vieram vários rumores, linkando ela com o Taehyung do Big Bang, ligando ela com o Ted, e mesmo que esses rumores já tenham se provado falsos, é uma coisa que ela continua carregando até hoje. Sim, persegue ela até hoje. A forma difícil, de fácil, de diva, de egocêntrica da Jane nunca deixou de existir. Ela já é uma idol, ela é literalmente uma das mais famosas do mundo, ela é uma das cantoras mais famosas do mundo. Blackpink é uma das maiores com a morte do mundo. A gente está usando ela de paralelo com a Jimin porque isso é verdade. E a gente sabe direitinho quem é a Jane e até hoje essas coisas não perseguem ela. Exatamente. Então, tipo assim, com todos esses rumores que estão em cima da Jimin, mesmo eles se provando falsos, é um negócio que ela vai ter que levar para o resto da carreira dela. Sim. Ela vai carregar isso para sempre. Pessoas que não sabem que isso é mentira, que já foi provado falso, e é um negócio muito louco porque ela já treinou por tanto tempo, e ela finalmente vai debutar para, tipo, isso acontecer, sabe? Cara, meio que tiraram o momento da menina e a gente sabe, cara, ela ficou oito anos dentro da empresa, ela literalmente cresceu dentro da empresa, ela conhece todos os trainees, ela conhece todo mundo, ela deve ser querida de muita gente. Inclusive, é uma das coisas assim, cara, até se você for pensar, zero a dez pra fique. Não é uma coisa que parece muito oportunista para você, uma semana antes da menina debutar, mexerem com os três maiores fandoms de boy group do K-pop, que a gente sabe que dentro da Coreia são as stands mais malucas, e mexendo com os maiores commodities da Coreia, uma menina que, tipo assim, A, trabalha com a maioria desses caras e B, recebeu media training a vida inteira? A vida inteira? Ela ia, tipo, colocar tudo pra perder, o debut tá certo, ela é lock no grupo. Sim, aí ela, tipo assim, ia falar uns negócios desses com uma pessoa não confiável pra, tipo, ter a chance de vazar e perder tudo? Depois de uma década que ela tá esperando pra... Gente, é zero a dez pra fique total, não faz nem sentido isso ter acontecido. Inclusive, vários meninos que estudaram com ela na escola vieram à defesa dela, falar, tipo, gente, não é essa aí o de mim que a gente conhece, ela é uma gracinha, ela é uma menina super querida. Pessoas que estudaram com ela na escola, não tem nem porquê, não tô na vida pública, não tem porquê defender ninguém. Sim. A menina que estudou com ela há cinco anos, mas eles falaram, não gente, é injusto falar essa menina. É injusto? Pô, isso ela não fez, ela não faria isso, sabe? Sabe, não faz nem sentido. Então a gente vê o tanto que isso é triste, porque, geralmente, quando a gente vê esses rumores maliciosos em cima de trainees e tal, 90% é com mulheres. Sim. Não que homens, às vezes, não tenham sofrido com isso, mas... Sim, mas é porque... A gente tenta ficar usando essa carta das mulheres. Mas é porque a maioria das vezes é com mulheres. O assassinato de caráter vem só com a gente. Por quê? Isso, né, gente? A gente deixa essa pergunta aqui pra vocês. Por que que as mulheres são os maiores alvos dos assassinatos de caráter no K-Cop e no mundo? Então é isso, gente. Vamos só apoiar esse grupo, porque provavelmente elas vão vir com conceitos super futuristas, super diferentes, bem quarta geração, sabe? Bem cara da quarta geração, moldando mesmo essa quarta geração. Então vai ser muito legal. A gente mal pode esperar pra ver o que elas vão entregar pra essas meninas, porque a gente chama todos gol-grupos descendo, exatamente. Que elas não debutam gol-grupos, sabe? Desde 2014, com Red Velvet, tem tanto tempo que eles não debutam. Então, tipo, a gente tá muito ansiosa pra ver o que que o Esper vai trazer pra gente. Então vamos dar muito apoio pras meninas, porque se essas coisas aí não demonstram, elas estão precisando. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. A gente vai voltar a falar das meninas quando for a hora. E é isso. Um beijo! Você é tão tão feliz com vocês! E aí Um beijo! Tchau! Anião! Adianta!